Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder Que vem de Deus destruindo todo o mar e door Nas mais altas barreiras tu irás transpor Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder Que vem de Deus destruindo todo o mar e door Nas mais altas barreiras tu irás transpor Também o de Deus destruindo todo o mar e door